Tuca. Música pela cura. Concertos internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast dos Concertos Internacionais da Tuca. O próximo concerto da temporada de 2024 terá um encontro inédito dos pianistas André Memari e Makoto Zoni. O pianista japonês Makoto Zoni estudou na Berklee College of Music na década de 80 e, na época, fez um recital solo no Carnegie Hall, em Nova Iorque, tornando-se o primeiro músico japonês a assinar contrato exclusivo com a CBS. Ao longo de sua carreira, recebeu uma indicação ao Grammy e tocou ao lado de grandes artistas, como Ticoria, com quem realizou uma série de viagens, gravações e composições, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, Brentford Marsalis, Christian McBride, Mike Stern e, recentemente, tem feito turnês com o contrabaixista Vishay Cohen. Também se apresenta com as principais orquestras do mundo, tocando concertos do universo clássico, como o de Bernstein, Mozart, Rachmaninoff, Prokofiev e Gershwin. Em 2014, tocando justamente Gershwin, fez uma turnê com a Filarmônica de Nova Iorque e o maestro Alan Gilbert. O prolífico André Memari é pianista, arranjador, compositor e multi-instrumentista. Nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, mas cresceu no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. No final da década de 90, despontou como músico prodígio ao vencer o primeiro prêmio Visa de MPB e, desde então, coleciona prêmios. Tem extensa discografia, se apresenta no mundo todo e colabora com os mais destacados artistas do nosso país, como Milton Nascimento, Maria Bethânia, Guinga, Mônica Salmazo, Toninho Horta, Flávio Venturini, Alaíde Costa, Antônio Menezes, entre tantos outros. Como compositor, escreveu encomendas ou teve sua música tocada pelos principais grupos de câmara, orquestras, coros, como o ZESP, Orquestra Sinfônica Brasileira, Banda Mantiqueira, Coral Paulistano, Orquestra Experimental de Repertório, o Grupo Sujeito a Guincho e o Quinteto Vila-Lobos. Não podemos deixar de mencionar sua incursão no mundo da ópera com O Machete, estreada em 2023 no Teatro São Pedro. Os dois pianistas se conheceram em 2017, quando a OZESP fez uma encomenda para André Memari e no mesmo programa, Makoto Ozone era solista justamente da Rhapsody in Blue. Aliás, em outra ocasião que Makoto se apresentou na Sala São Paulo, como bis, ele tocou uma das versões mais comoventes de Chega de Saudade. Aplausos 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 Mas só agora, na temporada da Tuca, poderão fazer essa estreia juntos. Conversamos com André Memari e ele relembrou como foi esse primeiro encontro com Makoto Ozone. Musicalmente, eu já conhecia a música dele há muitos anos. Makoto é um baita pianista e eu sempre escutei esse nome, Ozone. Ozone eu sempre achava fascinante. Ozone, Ozone, quem é essa pessoa que tem nome de Ozone, né? E depois, muitos anos depois de ter ouvido Makoto pela primeira vez, nós tivemos a oportunidade de um encontro pessoal, que foi uma ocasião muito, muito especial. Ele estava estolando o Rapizó de In Blue daquela maneira genial que ele faz com a OZESP. E eu estava assistindo e, ao final da apresentação, ele me convidou no palco para a gente tocar alguma coisa a quatro mãos. E sem nenhum planejamento, sem nem... Eu nem tinha apertado a mão dele antes, para ser bem sincero. Aí foi uma ocasião, assim, muito bonita, porque a plateia veio abaixo, assim, com a nossa farra. Ali a gente tocou alguma coisa de Jobi, também improvisou a quatro mãos no mesmo piano. E a plateia adorou, foi um barato. E desde então, a gente mantém contato. E tivemos, já desde aquela época, essa ideia de um dia fazermos um projeto hindu. Enfim, um projeto aprofundado, né? A gente ficou em contato, aí veio a pandemia, né? Como todo mundo sabe, a gente ficou realmente de mãos atadas, literalmente. Mas esse assunto nunca morreu, né? Tinha a ideia de me levar para o Japão já há vários anos, já. E isso também não aconteceu em função da pandemia. Mas agora, com o convite da Tuca, a gente tem essa oportunidade de, finalmente, subir ao palco em dois pianos e estreitar esses laços musicais. E também o que admira na trajetória de Makotozone. Ele é um dos pianistas, eu acho, um dos pianistas mais interessantes e inteligentes da cena mundial, assim. Diria que... Eu vejo nele um... Bom, a parte do domínio técnico, isso, enfim, tem de modo de gente que tem domínio técnico, mas ele tem uma liberdade de expressão. Numa grande variedade de repertório, né? Outro dia eu assisti ele tocando, acho que era o Hack 3, e, de repente, ele tá tocando um duo de baixo e piano com o Abishai Cohen e tocando blues. Isso, é claro, que encontra muito paralelo na minha própria carreira, que é uma carreira de diversidade, de encontro, né? De inclusiva. Uma música inclusiva, né? Que eu sempre falo. E a música do Makoto é isso, né? Ele é um músico japonês, estudou nos Estados Unidos, que se abriu pro mundo, né? Pras culturas e pro jazz, principalmente. E um músico que... Tudo isso, essa... Todo esse interesse dele por tantas culturas pianísticas e não só, ela está refletida ali no que ele toca. Então, a sensação que eu tenho de poder tocar com ele é de poder conversar com uma pessoa que fala muitas línguas musicalmente, mas que tem no piano, assim como eu, um lugar de encontro, um lugar de fusão, de mistiçagem, de criação musical. O piano é um ambiente de criação e é isso que me atrai neste encontro. Além dele ser uma pessoa maravilhosa, esteve aqui, visitou o meu estúdio, ficou encantado com o estúdio, disse que quer gravar aqui. Enfim, foi uma pessoa que sempre se mostrou muito afetuosa e muito interessada, enfim, pelo que eu produzo. Eu compus já algumas coisas inéditas pra gente apresentar lá no dia 9 de abril, especialmente pra ele. E é isso, super entusiasmado com essa possibilidade. Makotozone nasceu em Kobe, no Japão, onde Memari já fez inúmeras turnês. Inclusive, Memari tem vários discos lançados exclusivamente por lá. Ele comenta a sua relação com o Japão. Eu estive agora, em dezembro passado, em 2023, com o Emanuele Baldini ali fazendo uma gira pelo Japão. Inclusive, tive a oportunidade de encontrar o Makoto pra gravar um vídeo promocional pra nós aqui, né? Que é um luxo, já imaginou? Ele foi no meu hotel só pra isso. Olha que amor de pessoa. Incrível. Essa foi a sétima vez que eu fui ao Japão. Então, é uma relação que já tem uma profundidade, porque não foram duas nem três, foram sete vezes que eu tive em ocasiões muito diferentes. A primeira vez foi em 2005, em que eu fui solista convidado da Joyce e do Doricayne pra tocar os clubes Blue Note, além de Tóquio, né? E não só. E depois voltei, pela primeira vez, com o meu trabalho solo em 2011. E foi uma ocasião muito, muito marcante, porque era um mês apenas após o tsunami terrível, né? Que acometeu o país. E o mundo inteiro saindo, fugindo do Japão. O Japão amei a luz, né? Tudo incerto por conta da tragédia. E essa turnê já estava planejada há muito tempo pela Michiko Mikata, que é também técnica de pianos e que produziu essa turnê. E eu decidi manter a turnê. Eu não cancelei e fui. Foi uma das turnês mais incríveis que eu fiz. Os pianos, as salas, o carinho com que eles me receberam e a forma como recebem a música também, a forma como se conectam com a música que eu faço. Eu diria que é, no mundo hoje, o meu público mais aprofundado, que é algo interessante de se dizer, né? Um país que fala uma língua tão diferente, que não tem uma raiz latina, que tem uma história, né? Um país com uma história toda peculiar e nada a ver com a nossa, de país colonizado, enfim. Completamente diferente. Me encanta essa ideia de ir para um lugar assim e perceber que a música que eu faço é necessária para essas pessoas. As pessoas vão, elas querem, elas compram os discos. E quem gosta, gosta mesmo. O público japonês é muito profundo. Então, quando eles gostam da música de alguém, eles têm todos os discos dessa pessoa. E no meu caso, aconteceu isso também, que é muito legal. Eu tenho, inclusive, discos que só saíram no Japão, né? Foram gravados especialmente para o mercado japonês. E me fascina a cultura, as tradições, a comida, a tecnologia, a arquitetura. É sempre uma viagem muito estimulante para mim. Eu brinco que eu desço do avião depois de 30 horas voando e estou, assim, com vontade de sair do hotel e explorar. Não chego acabado, não. É um ambiente estimulante para mim. Isso acho que também acaba passando para a música. Em apresentações do universo do jazz, o repertório é definido na hora pelos artistas no palco. Tentamos descobrir um pouco do que André Memari e Makoto Ozone estão planejando. A gente conversou em linhas gerais. Makoto está em turnê na Europa e eu espero que ele, enfim, ele está lá concentrado na turnê dele. Eu espero essa turnê acabar e a gente vai falar mais em profundidade. Enquanto isso, eu já vou me movimentando. Eu compus alguns temas e mandei no WhatsApp dele. Ele está encantado, ele está super feliz que eu estou compondo coisas novas. Mas eu acho que para essa ocasião da Tuca e por estarmos ali no palco da Sala São Paulo, eu acho que a gente tem que tocar música brasileira que conecte com o nosso público. Acho que a gente vai acabar tocando drop-in, a gente vai tocar alguns standards de jazz à nossa maneira também, sabe? Mas, Bela, eu sinto que o assunto musical entre nós vai para além do repertório. Eu acho que a gente decidir tocar Monteverde vai ser um barato também, porque o assunto é a conversa em si. Eu acho que pela forma como nós temos uma ligação íntima com o teclado, com o piano e sendo os improvisadores, somos dois pianistas improvisadores como essência. Não é algo que faz parte da nossa essência musical. Então, eu acho que o tema que a gente escolher vai ser apropriado para este passeio, para essa conversa. Mas eu creio que vai ser uma mistura entre temas próprios meus e dele e standards da música brasileira e do jazz norte-americano. Ele menciona que os dois são pianistas improvisadores, o que para não músicos é sempre muito difícil de entender. Como a música é criada na hora, sobretudo a dois. André Memari comenta sobre essa habilidade. Nossa, é uma coisa para mim tão prazerosa e tão fluente que eu não consigo entender onde há dificuldade nisso, porque a minha vida inteira, desde criança, eu tive esse impulso na minha vida aparecendo de uma maneira muito natural, muito cedo e numa época que eu nem sabia o que era jazz. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Aliás, nós temos uma coincidência inacreditável. Nós dois começamos estudando órgão eletrônico com o método Yamaha, aos oito anos de idade. É o famoso Erecton, que é o método de órgão da Yamaha. E no meu caso é um método mexicano, que me deixou com a mão cheia de boleros e mambos para tocar nas festas de Ribeirão Preto. E o Macoto deu risada, porque ele falou, eu também comecei assim, é incrível. E ele encobre na cidade natal dele. E para mim, nessa época que eu tocava o órgão eletrônico, eu já tinha vontade de improvisar, de tocar o tema e sair brincando em cima depois. Eu lembro que o órgão que eu estudava lá em Ribeirão, ele tinha três manuais. Um pequenininho em cima e os outros dois. Um para a mão esquerda, mas para dar conta da harmonia, ou da mão direita para o solar, e um outro em cima, que era ainda o negócio mais estranho, que era um teclado monofônico, que era como um trompete, uma flauta, um barinete. Além, é claro, do baixo que você fazia com os pés. E eu, com oito, nove anos, já tinha vontade de ficar brincando naquele tecladinho de cima. E isso era uma coisa natural para mim, não era nenhum impulso, nenhuma obrigação. E meus estudos de piano, sempre assim, estudando Bach, Beethoven, na sala de casa, chegava um momento em que eu tocava a bagatela de Beethoven e depois saia improvisando em cima dela, da marcha harmônica, e que isso para mim vem de uma forma muito interior. Não é uma coisa estudada ou muito pensada. Então, eu sinto que o Makoto também, a música sai dele, assim, de uma forma muito espontânea, muito natural. E você fala aí, ah, improvisar em dois. Aí é uma conversa. É um pouco o que nós estamos fazendo, é um pouco o que se faz entre amigos, também numa mesa de um bar, ou, enfim, uma ocasião em que vários assuntos são trazidos à mesa e as pessoas passeiam por esses assuntos sem um roteiro preciso, mas o diálogo acontece. E isso a minha vida inteira. Eu tenho discos inteiros de improvisação gravado, né? O primeiro deles foi em 1998, em bateria, o Sérgio Rez e o baixo do Sérgio Barros. Foi um disco completamente improvisado, gravado no palco do Cultura Artística. Naquela época, eu tinha 20 anos de idade, ou seja, isso é, faz parte da minha vida, não é de hoje, assim, não é de hoje. Makotozone já tocou em São Paulo algumas vezes na temporada da Osesp e também já tocou na temporada da Tuca em 2016. André, na época da pandemia, gentilmente colaborou em lives que realizamos nas fases mais restritas e, em 2024, participa pela primeira vez da temporada na Sala São Paulo e comenta a alegria em fazer parte da nossa programação. Nossa, é um presente, uma honra. Eu vi que o meu mestre, Egberto Desmonte, vai abrir a série e eu sempre tive o carinho por essa série. Durante a pandemia, nós fizemos até uma live especial e eu acho incrível a temporada. Eu sempre fico ali com água na boca vendo as pessoas que vêm e nesse palco tão especial que é o palco da Sala São Paulo, que é um palco muito importante para a minha carreira também, onde eu já toquei, recitai solos, toquei com orquestra, toquei, tive muitas estreias de obras minhas, de composições minhas pela Osesp e não só. Então, voltar a esse palco agora em 2024 com o Makoto, uma honra enorme. Eu espero corresponder a esse privilégio, a esse convite honroso com a melhor música que eu puder fazer. Do André Memari, Makoto Ozone será inédito e o público no Brasil poderá ver e ouvir pela primeira vez. Mas temos boas notícias. O projeto terá continuidade e já tem data para acontecer também no Japão, ainda neste ano. Nós vamos em dezembro para o Japão. É, eu acho que ele já vai estar lá, isso é, provavelmente. Mas ele me convidou, né, para fazer um trabalho durante o mês de dezembro, lá tocando com ele e também levando outros músicos daqui do Brasil para fazer a música brasileira por lá. E como a gente sabe, o Japão realmente é apaixonado por música brasileira. Eles têm uma demanda para isso, eles levam artistas brasileiros para lá sempre. Então, vai ser muito legal fazer aqui com vocês na Salação São Paulo e já ficar sabendo que não para por aí, né? Porque às vezes a nossa carreira tem encontros muito especiais, muito emocionantes, mas por vezes a gente não consegue dar uma continuidade porque todo mundo tem a sua história, tem o seu corre. E esse caso já tem uma continuidade prevista para em dezembro no Japão. Ficou curioso? Não deixe de ir neste concerto dentro da temporada da Tuca. Será na Sala São Paulo no dia 9 de abril às 8h30 da noite. E sempre lembrando que 100% da verba arrecadada com a venda dos ingressos são destinados à manutenção das nossas atividades para a cura do câncer infantil. Você pode comprar ingresso no nosso site e redes sociais. E você já sabe, é Tuca com dois Cs. Montamos também uma playlist com alguns destaques da discografia de Makoto Zoni e André Memari. Basta acessar a nossa página no Spotify. O podcast da Tuca tem roteiro de Bela Pulfer, montagem de Emerson Ramos, vinhetas de Teca Lima e a apresentação é minha, Pérola Paz. Muito obrigada e até a próxima edição. Tuca Música pela Cura Concertos Internacionais Patrocínio Oncoclínicas Apoiadores Pinheiro Neto Advogados e Legacy Capital Lei de Incentivo à Cultura Realização Ministério da Cultura e Governo Federal Tchau!